Tô com a fome da terra, viu? Tô com a fome galera, você não sabe, já quase 4 horas da tarde, sai cedo, tô voltando, mas tô com a fome da terra, vou fazer um cuscuz pra mim, com tudo que eu tenho direito. Tô com muita fome, vou mandar todo mundo comigo, ok? Tô com muita fome. 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 Tô com muita fome.